Manda Caru Quando o fulor é na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Se manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doentada Não come, não estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Manda Caru Manda Caru quando o fulor é na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai do lado E diz logo em surdina Que o mal é da idade Que pra tal menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar É, é, é ... É, é E é, é Tchau.